O Galo começou mandando no jogo, teve bola tirada quase de dentro do gol Até que Neto Berola abriu o placar, 1 a 0 para o Atlético Mineiro Olha a chance que o Everton Costa do Curitiba teve para empatar No segundo tempo, o Galo voltou com tudo, Leonardo Silva fez 2 a 0 E depois, Bill descontou para o Curitiba Resultado final, Atlético Mineiro 2, Curitiba 1